E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas do modo online aqui no Forza Horizon 4 E hoje eu vou trazer pra você um carro que a gente pegou aí no evento sazonal Nem sabia que esse evento sazonal dessa semana tava dando esse carro Pra mim não era um carro interessante, até a gente fazer a configuração de tonagem dele O pessoal tá chamando esse carro aqui de carro do Batman Aí eu já resolvi colocar a configuração de tonagem Estamos aqui no modo online aqui, eu estou com os inscritos do canal Se você tiver afim de correr comigo aí durante as lives Eu estou todo dia à noite na Twitch a partir das 22 horas Quando eu estou fazendo vídeo, que nem agora, tô fazendo conteúdo pra trazer pra você É difícil entrar à tarde, tá? Eu gosto de fazer lives à tarde também Mas como os nossos conteúdos aí estão batendo a meta de visualização Então não tá dando pra mim entrar à tarde Porque eu tenho que responder pelo menos os primeiros comentários aí Depois eu saio, aí depois eu volto de novo e vou respondendo a galera Eu tô gostando muito do feedback do pessoal Por isso que eu tô tentando trazer conteúdos todos os dias, tá? Mês que vem eu vou ver se eu consigo comprar o meu PC Então eu vou conseguir fazer mais rápido Porque eu tô percebendo que o que tá me atrasando é a velocidade do PC Então eu vou conseguir fazer mais rápido o conteúdo E vou trazer pra você o vídeo Aí depois a gente já faz a live à tarde também, tá? Meu nome da Twitch vai estar aparecendo aí na tela Se caso você queira me seguir lá Se você quer trocar uma ideia, quer correr comigo, tá? Esse carro aqui, ó Eu tô trabalhando muito a questão de desaceleração Não sei se eu aprendi esse trem de desacelerar e jogar uma marcha Eu já fazia isso, tá? É a técnica do short shifting Só que aqui no Forza Eu acho que eu jogando o Fórmula 1 Aí eu trago... Sabe? Quando você pega um pouco da experiência de um jogo E já leva pro outro Eu acho que eu tô trazendo um pouco disso pra cá, tá? Tô usando muito essa desaceleração Jogo a marcha depois Olha o Lynx aí Tá jogando bem pra caramba o Lynx Então eu tô... Ó, você viu ali Eu tô muito com esse negócio de desacelerar Principalmente com esse carro aqui Eu acho que é a característica desse carro É por isso que ele não é tão popular no modo online Talvez, eu não sei Mas testa aí se você joga com câmbio automático Talvez pra quem joga com câmbio automático Ele não deve ser tão interessante Porque eu trabalho muito essa desaceleração Pra ele entrar na curva Trabalhar com o diferencial do carro Pra ele entrar na curva E talvez só usando freios e com automático Não seja interessante Vamos finalizar aqui em Colossus Com a nossa Ferrari 512S Se o carro que eu não vejo no modo online Talvez a gente acertou de novo Na configuração Talvez esse carro aqui Seja aquele mesmo esquema Que tá acontecendo com alguns carros aí Até meus amigos aí O COD tava testando a 600LT E não conseguiu Não sentiu que ela teve uma melhora Pelos desenvolvedores Talvez esse carro aqui foi melhorado Como eu disse em relação ao câmbio Com esse carro aqui Eu percebi que trabalhar com ele Pelo menos com o câmbio de marcha ali Te ajudando Fica legal Porque muitas vezes você quer reduzir a marcha Pra ele desacelerar e entrar na curva Essa curva aqui é perigosa Mas quando você acerta Você ganha um tempo bom Como tem Eu tô correndo no modo online aqui Tem outros jogadores Mais experientes nessa pista aqui Que nem o Lynx Que anda bem nessa pista aqui Você tem que ser o mais rápido possível Principalmente com o carro Que você tá testando Você não sabe Se ele tem velocidade final suficiente Tá? E esse carro aqui A gente tava testando E ele tem E ele é um carro que Ele, o pessoal Não pegou pra testar ainda Porque Não é um carro popular no modo online Alguns jogadores já testaram E não gostaram E Outros jogadores Também não despertou curiosidade em fazer Eu fiz mais Só pra gente Eu fiz o evento sazonal E eu peguei esse carro E falei Ah, velho Vamos dar uma olhada aí Pra ver o que que acontece E ele tá tendo resultado Mano 315 nessa reta aqui É interessante A manobra dele tá legal Olha só como Às vezes o câmbio manual Pode salvar esses carros antigos É por isso que eu recomendo Pra quem joga com o câmbio automático Talvez os carros mais modernos Sejam a melhor opção Porque esse carro aqui Eu percebi que ele precisa De um diferencial Ele precisa de uma desaceleração Tá? Pra ele entrar na curva E talvez só de você Frear ali Dependendo da resposta De redução de marcha Você viu ali Que eu joguei uma primeira marcha Nessa curva E já joguei a segunda Aqui também Eu já dou uma reduzida Primeirona Já saio de segunda Que técnica é essa aí É um trial braking Que eu tô fazendo Trial braking Eu entrando na curva E freando ao mesmo tempo E tem um short shifting Que é aquela técnica Que eu fiz ali Que eu reduzo a marcha E na saída da curva Eu jogo outra Tá? Porque se eu sair de primeira marcha Esse carro acelera tão rápido Que ele vai cortar o giro Eu perco o tempo Então é melhor Reduzir a marcha Fazer um short shifting Jogar outra marcha E sair com ele É uma técnica Que você faz É... Você vai descobrindo Com a sua experiência No jogo Você tem que entender Como é que funcionam Os carros Pra você É... E começando a entender A dinâmica dele Como que ele funciona O que ele precisa fazer Pra esse carro Entrar melhor nas curvas Eu percebi Que esse carro aqui Precisa muito Dessa desaceleração Meio forte Tá vendo? Joguei uma terceira Na saída da curva Eu já jogo a quarta E ele continua Com a aceleração boa E você viu ali Que ele tem uma velocidade Até interessante Mas Nessa pista aqui Eu... Eu só peguei Esse carro mesmo Porque é um carro Que eu já Entrei no modo online Só tá caindo Esse tipo de pista Então eu resolvi Entrar com ele Pra trazer logo Esse carro pra você Lembrando Se você gosta Desse tipo de conteúdo Já dá um pause Deixa o like Manda um salve Nos comentários No final do vídeo Se você não é inscrito Se inscreva aí Pra você Aproveitar todas as dicas De Forza Motorsport Forza Horizon Aqui no canal Tá? Depois do vídeo Dá uma conferida Dá uma maratonada Tá? Lembrando que Todo canal Tem uma lupa Velho Tem uma lupa Em todo canal Por exemplo Se você escrever lá Na lupinha Que tem na página Inicial do meu canal Dicas de tonagem Você vai ver Todas as dicas De tonagem Dicas de pilotagem Como ganhar dinheiro Por exemplo Que nem eu falei Aqui uma técnica De short shifting Você escreve lá Pode aparecer aí Entendeu? Então fica mais fácil Pra você ver Se o canal Tem aquele conteúdo Que você quer Eu confesso Que eu nem sabia disso Eu descobri recentemente Então é até uma coisa boa Pra quem quer Dar aquela maratonada Quem tá começando Tô vendo que tem muita gente Começando E já tá pegando as dicas Pra começar forte Pegar as configurações De tonagem Lembrando Todas as minhas configurações De tonagens E são compartilhadas Estamos finalizando aqui Deixa o like Manda um salve Nos comentários Se não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau